Vente pra frente de mão dada! Enfrentou com garra e perseverança todos os revéses da vida. E não foram poucos. Preconceito, males físicos e toda sorte de desafios encontraram nela uma adversária capaz de vencê-los com humor e vitalidade. Hebe por elas, hoje, faz a radiografia de uma mulher plena. Dersi Gonçalves! A vizinha é boa praça, a vizinha é camarada, vai soltar a perereca, vai agradar a garotada. A vizinha é boa praça, a vizinha é camarada, vai soltar a perereca, vai agradar a garotada. A perereca é boa praça, a vizinha é camarada, vai soltar a perereca, vai agradar a garotada. A vizinha é boa praça, a vizinha é camarada, vai agradar a perereca, vai agradar a garotada. A vizinha é boa praça, o tempo passa, ela teima em não envelhecer. E para conhecer esse e outros segredos dessa maravilhosa Dersi Gonçalves, que agora recebe os aplausos plenos de vocês, depois dessa abertura lindíssima que nós tivemos, revendo alguns trechos de momentos extraordinários dessa fantástica Dersi Gonçalves. Você fez isso pensando que eu ia morrer naquela época, não fez? Não, você nunca vai morrer, você é eterna. Todo mundo estava esperando, porra, eu que salvei. Eram 80 anos, né Dersi? Foi a festa dos 80 anos, mas nem pensava. Mas quando eu fiquei com cá, foi o ano passado ou o ano atrás. A isso a gente fala daqui a pouco. Então tá. Faz dois anos, né? Faz dois anos. Nossa Senhora. Mas olha, nós convidamos pessoas muito especiais para conversar com essa notável. Nós trouxemos La Salerosa, nossa queridíssima Lolita Rodrigues. Com os olhos extremamente verdes. Esse exemplo de atleta e mulher, Hortência Marcari Oliva. Ela está de quinta a domingo no Teatro Sesc e Chieta, aqui em São Paulo, com a peça Viagem ao Centro da Terra, Beth Goffman. Uma das novistas rebeldes, cartaz do Teatro Sesc e Tijuca, no Rio de Janeiro, Sueli Franco. Comediante e que senhora comediante, Consuelo Leandro. Jornalista e apresentadora do programa Vitrine, na TV Cultura, esse encanto de Renata Cerivelli. Bom, nós começamos falando, Dersi, que aquele programa foi dos oitenta anos, né? Você, quanto tempo faz que nós fizemos aquele programa? Você está com quantos anos? Oitenta e seis. Meu Deus, não é possível. Cada vez que eu subindo mais a saia. É que a sua vai oferecer só com o fio. Vou fazer noventa. Fio dental. Fio dental. Fazer fio dental. Mas, Dersi, a gente acompanha você, lê as suas entrevistas. Você, você, você de vez em quando fala que você tem mágoa com a imprensa. Mas por que? Mas você tem fome, Miguel. Eu fui patronessa, eu aprendi. Eu fui patronessa, eu fui patronessa, na Gama Filho, de uma formanda, de tudo da imprensa, da comunicação. Eu falei isso, eu falei isso. Porra, me chamar para ser eu que meto o pau na imprensa. Eu meto o pau na imprensa e continuo metendo em vocês também. Porque vocês têm uma... E a imprensa, para mim, é a coisa principal de um país. Eu estava falando isso na casa dos caras. É a coisa principal de um país, é a imprensa. E a imprensa se preocupa com babaquês, porra. Se preocupa com bobagem. Se preocupa com coisas que não têm importância. Quando o país está uma merda, está caindo, está morrendo. Não, eu fui fazer um programa com a Bruna Lombardi, foi fazer entrevistas na minha casa. Só falou de trepação. E você tem trepado? Você não trepa? Porra, o que é isso? Com diarreia de sexo, menino. Com diarreia. É diarreia de sexo. Não pode falar nisso. E isso é supérfluo, isso não interessa. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar pela dignidade. Nós temos que lutar pela responsabilidade que nós temos. Ninguém sabe quem é governo, quem é império, quem é parlamento. Ninguém sabe. Eles estão fazendo uma campanha horrorosa. Porra, é uma vergonha. É uma vergonha. Não esclarece nada, né? Não esclarece ninguém. Vamos votar no Pelé, rapaz. Vamos votar no Pelé. E falar em rei. Quem vai ser Pelé? Rei Pelé, rei Roberto Carlos. Pode alguém votar nesse país? Um país desmoralizado, um país anarquizado, um país fudido. Não pode, irmã. Pelo amor de Deus, não pode. Muito bem, vocês já tiveram um trailer do que será o programa. Dentro de estrantes. Eu fico doida. Dentro de estrantes. Não me pergunta, Babaquite, porque eu fico puta. Não me pergunta, Babaquite, porque eu fico puta. Nós vamos conhecer, dentro de estrantes, nós vamos conhecer um aspecto muito gostoso da vida de Dersi. A sua imensa sorte no jogo. Você pode responder o que você quiser. No próximo... Vamos, vamos, não vamos perder nenhum segundo. Dersi Gonçalves. É verdade que você já ganhou 15 vezes na loteria e ficou rica? Que rica. Eu ganhei, eu ganhei 16. 16 vezes. Eu jogava muito, eu estava aflita, eu estava numa situação que eu fui penhorada pela... Pela... Pelo de renda, que eu tive um contador que me roubou, não pagou INPS, não pagou não sei o que. Quase me prenderam. Aí eu fui penhorada, meu telefone, meu carro, fiquei aflita. Comecei a jogar, a jogar. Um dia aqui em São Paulo, eu estava dezenas naquele dia, se eu não pagasse, eles me pegavam. Aí eu falei, Romero, manda eles botar. Você acha que eles pegavam? Ah, porra, estão doidos para isso. Aí, eu mandei jogar, joga na coluna do meio, joga agora na coluna outra lá. E me mandei fazer assim, nem pensei. Ganhei para pagar a dívida minha. Maravilha. Pô, a mãe, fiquei numa felicidade. Você acha que foi Deus que fez você ganhar? Não sei, fui eu, se eu não jogasse, eu não ganhava. Está todo mundo embelecido com a dívida. A Lolita, que é uma mulher de televisão, esqueceu que precisa do microfone. Do telefone, né? Estamos todos completamente nervosos. Não, mas eu ganhei, mas não ganhei para ficar rico. A gente não consegue ficar rico aqui, pô. Isso aqui eu não consigo. Eu comprei agora um quilo de bacalhau. 400 cruzeiros, um quilo de bacalhau, pô. 400 mil. 400 mil. 400 mil cruzeiros, um quilo de bacalhau. É que eu gosto de bacalhau, eu não gosto de carne. Então eu como bacalhau, eu gosto. Comra muito caro, pô. Mas eu compro, eu não tenho nada com isso. Sempre eu tenho para comprar, sempre eu tenho. Agora, eu não tenho para fazer extravagância, antigamente. Com o trabalho é muito difícil ficar rico, né? Rico mesmo, do jeito que muita gente fica. Não dá, e depois não é. Você, para ter sorte, para os primeiros lugares, você precisa ser uma mulher linda e meio putana, né? Meio linda e que tenha tendência a certas coisas. Eu acho a mulher bonita um predicado, uma coisa de Deus. Essa mulher linda que ela quer. Eu sou bonita, cheguei. Todo mundo quer. Eu fiz a novela. Ninguém me chamou para fazer um comercial. Gaudi Arraio fez uma porrada deles. Eu não fiz nenhum. Não chamo, porque eu estou na coluna do meio. Nem bonita, nem feia, tá entendendo? Não sou chamático, não chamo. Quando chamo, não, é para a velha. Ah, não sei o que. Agora, quem me chamar para fazer um comercialzinho? Eu peguei correndo. Luz, não pergunta quanto é. Pega, pega. Pega, claro. Tem que pegar. É que nem eu. Pega tudo. Eu pego. Aquele comercial que eu fiz. Que nós fizemos, que delícia. Nunca mais entrar, porque nem me mandou uma garrafa de cerveja. Mas, olha, não fique triste que para mim também eles não mandam, não. É, eles não mandam. Não mandam mesmo, não. Eles não estavam vendo. Mas você tem um programa. Eles mandaram uma caneca no fim do ano. Uma caneca bonita, não sei. É, ganhei uma caneca. Você ganhou a caneca? Nem sabia de onde é que tinha vindo aquela porra. Eu acho que é inútil. Eu queria fazer uma pergunta para a Desi. É? Eu tenho duas experiências com você, que eu acho que você não lembra, mas eu lembro. Ah? Eu conheci você da seguinte maneira. Eu entrei no gigeto para tomar um prato de canja. Você estava sentada com o Homero. Eu fumava sempre lá. É. Eu fico 30, 40 anos no gigeto. Um amigo nosso comum. E eu fui cumprimentar o Homero, que ele era nosso dentista. Aí a Dersi olhou para mim, nos anos 60. A Dersi olhou para mim assim, disse assim. Senta aqui. Fui com a sua cara. E eu enlevada com ela. E eu estou fazendo só um preâmbulo pela pergunta que eu vou fazer a você. E uma vez eu fui buscá-la. Eu já comentei isso no programa seu. Para ver os filhos de Kennedy. E essa senhora que todo mundo pensa que é só agressiva, que só fala palavrão. Chorou perdidamente durante o espetáculo todo. Então, eu queria perguntar a você, Dersi. O que mais internece você, que você fica cheia de dedos e não consegue tomar conta dessa coraça da qual você é revestida? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não engano. Eu não me modifico. Ética, etiqueta. E o que eles ensinam? Eu não sei se eles estão certos. Quem está certa sou eu que fazer o que eu tenho vontade. Eu não vou para casa frustrada. Eu não vou para casa frustrada. Agora, meus sentimentos, as minhas qualidades, são certos para mim. Não interessa que eles julguem a mim. Eu fui puta, eu só não fui escrota. Eu nunca fui escrota, nunca fui trambiqueira, nunca fui mulher de trambique, de passar coisa para os outros. Eu nunca fiz isso. Mas o resto que falavam de mim, que hoje eles não podem nem falar, porque com 86 anos fica ruim para eles. Falar, porra, mas é velha. Porque a velha está a mãe deles. Mas com 86, todo mundo acha que eu sou velha. Todo mundo acha, mas eu não sou velha. Eu tenho 86 anos, mas duvido que eu tenha alguma atitude de velha. Eu não tenho, porque eu tenho saúde, eu tenho muito boa vontade com a vida, comigo. Eu gosto de mim. Eu gosto das coisas que eu gosto. Eu não gosto porque tenho obrigação de gostar, está entendendo? E chorar, de repente eu choro. Mas custa muito milagre nos meus olhos. Agora mesmo... O que faz você chorar desse dia? Você chorou num espetáculo teatral. Eu chorei, vai ver, eu estava com manha naquele dia. Mas eu estava... É, mas nossa... Porque é difícil eu chorar. É muito difícil as minhas lágrimas saírem. Agora, a despedida da novela. Chorou. Morreu com uma confeita da puta dessas aí? Porra, vocês estarem chorando? Porra, por quê? Estava todo mundo chorando na despedida da novela? Ai, eu não vou chorar, porque eu não estou com vontade de chorar. Não morreu ninguém. Não, e termina um trabalho, começa outro, né, Nessi? Eu não sei por que choraram. Chora por causa do convívio, Nessi. Porque a gente se apega muito aos colegas. Porque é ficar sendo uma família durante nove meses. Mas chorar por causa do convívio e chora por causa de outra coisa, o quê? Eu choro muito quando termino a novela. Então você é cu de manha. Eu não choro a tona. Eu não choro a tona. Deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Eu não choro a tona. Meu Deus, que maravilha. Eu não choro a tona. Deixa eu fazer... Deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Ela é fantástica. Eu aqui fico super, super à vontade. Porque eu acho que ela tem uma personalidade. Bom, não tenho o que falar mais dela. Eu queria fazer uma pergunta pra ela. Que eu estava assistindo a Roda Viva outro dia. E eu vi o... Como é que chama aquele ator? Lima Duarte? Lima Duarte, isso. Ele estava falando sobre os atores que tem aqui no Brasil. Que é uns... Que atores de menos de 30 anos aqui no Brasil não é ator. E ela é uma grande atriz. Eu queria que ela falasse sobre isso. Qual é a opinião dela? Não é assim também. Não é assim, não. O artista, de fato, o artista... Hoje, a moda é a juventude, porra. Porque a gente só conta a juventude. A juventude tomou conta. O velho se fodeu. Eu não tenho maiores bem. A juventude tomou conta. Nós estamos dentro de um... Do mundo. Nós estamos dentro de um mundo jovem. De um mundo novo. Nós estamos... A velharia toda deu no pé. Então, tem, de fato, um artista como... Como o... O Lima Duarte. O Lima Duarte. Um grande artista. Grande. Um grande artista. Tem muitos bons artistas da minha... Depois... Eu sou mais velha do que eles. Eles estão acabados, mas eles estão mais ou menos... Mais ou menos da minha década. Mas tem muitos artistas bons. Agora, tem gente nova com relativo valor. Porque o novo tem que ficar velho para conservar, para curtir o seu valor. O novo tem que ficar velho. Não é que é destituído de valor. Não é destituído de valor. A juventude tem... Mas não pode ter a segurança do valor. Conforme tem um artista como eu, como o Lima Duarte, como o Lolita, como muita gente... Que tem muita gente velha também, que é uma merda, que não vale nada. Bom, eu já sei o que é que provoca lágrima na Consuelo Leandro. É a Dersi Gonçalves. Olha aí, naquela entrevista dos 80 anos da Dersi, eu tinha praticamente 21 dias de operada do coração. Quase que abriram meus pontos todos, por causa dessa mulher aí. Hoje já entrou um cílio no ouvido, pão, eu já estou caindo tudo, já estou caindo tudo. Sossega o pito aí, meu Deus do céu. Ai. Nós estamos trocando tudo. Porque a gente está descansada, não tem nem o que eu vou perguntar para ela. Sabe, Dersi, eu dou muito autógrafo como você. Porque eu estive agora na Bahia e eles, não sei porquê, eles me confundem com você. Será que nós somos tão parecidas assim? Não, porque somos cômica. A gente faz cômica. A comicidade no Brasil é muito discriminada, Consuelo. O artista cômico no Brasil é discriminado, é jogado de lado. É que a gente é teimosa. A gente existe. E a profissão que a gente escolheu. Mas você não fica parecida, não, né? Mas por que eu vou ficar? Porque a pessoa chegar aqui só toda vez fica e me dá um autógrafo. Me chamaram de Hebe. Não foi? Hebe! Hebe! Quanto a honra pra mim, quanta honra. Mas que filho da puta, eu me chamar de Hebe, como é que eu faço? Não foi? Não foi? Me chamou de Hebe. Depois, não, eu dei de Ferreira. Pô, ela não sabia nada. Ela não sabe nada. Sabe como é? É essa gente que chamou. Então o Brasil não tem memória mesmo, né? Não tem memória. Eles não lerem, eles querem fazer festa. Mas sabe desse que eu dou. É feito macaco. É feito macaco. Mas eu dou. Eu assino direitinho. Pergunto com o meu nome. E aí eu assino e eu assino. Você bota o nome dele? Não, não. Eu ponho o nome dele, um abraço. Eu boto o meu e lembro. D. Gonçalves, eu assino porque o Matheus fica... Eu não gosto de dar autógrafo. Eu não gosto de dar para o meu lugar. Eu fico olhando, me dando papel higiênico para assinar autógrafo. Guardanapo de restaurante, de papel. Guardanapo de restaurante, você vai limpar a bunda com isso, não vai, né? Eu tenho uma pergunta para ver, sim, uma curiosidade. Você lembra quando foi que você percebeu pela primeira vez que você era assim engraçada e que você tinha esse dom de fazer as pessoas rirem? Não, minha filha, a coisa foi assim. Eu era cantora. Tinha uma voz linda. Eu tinha uma voz linda. De banheiro, aquela coisa, eu cantava bem. Um dia eu fugi de casa e fui cantar. Nunca agradei como cantora. Nunca consegui nada como cantora. Um dia na casa de Caboclo, faltou um artista do Valino Duarte, cômica também. Faltou, ficou doente. Aí o Duque disse, você vai fazer o papel dela. O papel que eu atendi o telefone, alô. Ah, quem somos eu? Quem vai que é? Para chamar o jararaca e o ratinho? Só para chamar, para apresentar o jararaca e o ratinho. Eu, eu fiquei, puta da vida, porque de onde ele me botava para fazer aquilo. Eu aí peguei, alô. Quando eu fiz alô, eu falei, vou botar uma cuspida nessa porra. Eu tinha dente, que agora não já é dentadura. Dei uma cuspida, foi dentro daquela canequinha. Pegou na freguesa do lado. Deu um pulo, deu uma gargalhada, todo mundo riu. Aí veio o Duque, olhava, por que que estavam rindo. Eu aí comecei a cuspir, todo mundo que dá a primeira fila. Comecei a cuspir. Agradada para a boa. Essa Matarazza, Helena, sua Helena, não? Yolanda Matarazza. Yolanda Matarazza, eu também, ela fez assim, me corte, pode deixar. Eu me preparava, pá, ia longe, que eu tinha um buraquinho, ia longe. Fiquei cuspindo. Aí o Duque, ele, eu era gago, ela é cômica, ela é cômica. No outro, ela me deu um papel, eu saí, eu fui fazendo comicidade, mas com medo danado de ser repreendida, porque ser artista já era puta, imagina a cômica. Gente, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, mas a gente vai voltar correndo para se deliciar com essa presença notável de Ederson Gonçalves. Já, já. Exatão, né, gente? Eu não gosto, não. Mas eu vou continuar sempre bem leve, bem fresquinha, que eu não sou boba, coisa nenhuma. Eu vou de azaleia. Olha só os modelinhos que a gente vai mostrar para vocês, que se você pensa que a nova coleção azaleia fica por aqui, hum, você vai cair para trás, gente. São quase 380 modelos diferentes para combinar com você o tempo inteiro. Passe o inverno de azaleia, que eu garanto um dia a dia super quente para você. Azaleia, quanto mais você tem, mais você quer. Terci, você está matando a gente aqui de alegria, matando a gente de rir e de maravilha de verdade. Desculpa, eu lembrei de uma frase ontem que eu li ontem, não sei onde, achei tão bonito, e quando eu soube que era Terci, eu acho que se aplica a ela. O riso enriquece a quem o recebe, mas nunca empobrece a quem o dá. E ela nos dá riso, ela nos enriquece, e ela cada dia fica mais rica com essa alegria que ela proporciona a todo mundo. Eu não. É. E o Ed, eu gostaria também de fazer um relato de uma parte da Terci, que muita gente não conhece. Num tempo que eu vim aqui para São Paulo, começo de carreira, e que as coisas não estavam muito bem, e que eu não tinha onde ficar, a Terci abriu a porta da casa dela e me recebeu. É uma coisa que eu nunca hei de esquecer, e que ficou muito gravado na minha vida. Eu tenho, assim, o maior amor pela Terci, por aquela época da minha vida. Sueli, eu não costumo muito fazer essas coisas, não. Eu sou uma pessoa muito precavida, um pé atrás, eu estou sempre de pé atrás de todo mundo. Mas, em primeiro lugar, você é uma pessoa que sempre foi uma pessoa muito distinta. Uma pessoa correta, uma pessoa formidável. Muito obrigada. Eu conheci sua família, seu filho pequeno, a luta que você teve, a luta com sua mãe. Você é uma pessoa muito boa. Então, essas pessoas, de vez em quando, eu faço um gesto assim. Não sou muito de... Porque, você sabe, mesmo um amigo da gente, às vezes na casa da gente incomoda. Não só a gente incomoda, o outro como também incomoda, né? E eu não faço. Então, se eu fiz, eu fiz com muito amor. Agora, Ordeci, olha que gracinha. Nós estamos com a Renata Ceribelli, que é uma jovem apresentadora, jornalista... Ela não tem coragem para falar nada. Tem algumas curiosidades. Muita gente diz que, por trás, completando a pergunta da Lolita, que você tem traços conservadores. É verdade? Na sua intimidade, você tem... Na sua personalidade, você é, no fundo, conservadora em algumas coisas? Eu não sei lá se eu sou. Eu gosto das minhas coisas, mas não sou apegada, assim, de... Ah, não, quero perder. Não, eu vou gostando, depois vai me enjoando, vem coisas novas. Eu sou, é renovadora, porque eu gosto, eu gosto desse estilo de vida da juventude. Foi eu quem lançou essa modalidade de liberdade. O que você não gosta da juventude hoje? O que você recrimina na juventude hoje? Eu não recrimino nada. Eu acho que cada um tem responsabilidade consigo. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um tem um destino. Nessa juventude veio pra isso, que se fudava. Faça o que bem entender. Desci, uma pergunta. Qual é a primeira vez que você escutou um aplauso e que foi dirigido a você por uma coisa que você fez, uma piada que você disse? Qual foi a sensação que você sentiu? Eu agradei. Eu, em primeiro lugar, eu sempre fui aplaudida quando eu cantava. Eu era aplaudida, mas aquele sucesso não passava, o pano caía, ninguém mais me chamava. É uma luta outra vez pra arranjar emprego. Então, a luta outra vez, agradava, chegava, de pé, aplaudia. No dia seguinte, não, ninguém me chamava. Eu ia pra lá pra Praça Tiradentes pra pedir emprego e ia outra vez lutar. Fui estrela de companhia, como a do Walter Pinto. Fui estrelíssima. Voltei pra Praça Tiradentes lutando outra vez. Só comecei a segurar a minha carreira com sucesso e com aplausos, assim, permanentes, depois que passei a ser empresária, porque todo mundo hoje é assim. Se não faz sua companhia, ela não tem emprego, não tem aplausos, não tem nada. Então, você tem que lutar pelo seu sucesso. E você nunca teve ninguém que lhe patrocinasse, né? Não. Você nunca teve ajuda de ninguém, né? Nunca, ninguém me patrocina. Foi sozinha, né? Eu corro atrás, agora corri atrás de um hotel. Patrocina, foi um hotel. Luzcar, quase morreu o pedido. Infelizmente, encontramos o San Rafael. Ah, maravilha, o San Rafael. O Rafael Jacega, a graça. É, patrocinou. Você é uma pessoa que, quando você fala, todo mundo para, fica olhando, você tem um jeito todo extrovertido de falar, mas, no fundo, você fala realmente as coisas que acontecem, você fala a realidade. Eu gostaria que você falasse o que você está achando de toda essa política que está acontecendo no Brasil, toda essa história, essa lavação de roupa, fazendo isso, através de livros. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil em geral. Não, menina, eu não tenho nem o que falar, porque a vergonha está aí. Agora, com o Colla, o irmão, eu nunca vi disso. Só Abel e Caim, né? Um que matou o outro. Abel e Caim, porque é o do peixe. Eu não sei bem a história dos caras, mas eu sei que agora está a mesma coisa, a mesma coisa com o Colla, a mulher desmoralizando. O homem já foi, já caiu. O homem já está lá no cu do julgado, deixa o homem para lá, pô. Ah, mas está querendo voltar. Ele vem de cuidar. Mas está querendo voltar. Mas não é disso que a gente está falando. É que esse livro do Pedro Colla, que nem saiu ainda, mas que é realmente pornográfico. Vamos cuidar, vamos cuidar de ensinar o povo a votar, para não votar nesses calhordas que nós tivemos aí. Tem que ensinar a votar. Procurar onde é que tem um homem decente, que ama o país, um homem que tem responsabilidade, que sabe fazer conta de somar, dividir, multiplicar, porque eles não sabem não, sabe? Eles só sabem, vem a nós, não vamos sobre nada. É só isso que está a roubar. Então, temos que lutar por isso, gente. Olha, vocês são poderosas, vocês têm um veículo na mão maravilhoso, que é a televisão, que é o jornal. Defender o Brasil. Eu tenho muito pouco tempo, porra. Porque se eu pudesse, eu tenho pouco tempo, porque eu estou com 86 anos. Porra, 86 anos, não dá, não dá. Mas eu vou lutar. Eu vou lutar pelo Brasil. Pelo Brasil, uma vergonha de ser proibida, de entrar em Portugal e na Espanha, porra. E esses países que já falaram, e os países que não falaram, que não, brasileiro não pode entrar. Mas diz que eu chego lá e me barro. Puta que pariu. Vou brincar disso e a fala. Você é o quê? Essa discussão parlamentarismo, monarquia, presidencialismo. Eu já nem sei quem, eu, eu acho lindo, roupa dourada, eu acho lindo o rei. Eu acho lindo o império. Porque pelo menos tem uma família. A gente não sabe. Eu não sou apaixonada. Eu estou vendo se eu vou. Eu estou vendo se eu vou. Até agora não me apresentaram ninguém ainda. Eu quero ver a família real. Eu quero ver quem vai ser. Aparece um cara que eles botam, por brincadeira, para esse carnaval, para esse colágio, calma. Você simpática, o sistema monarquista. Eu já experimentei de tudo. Eu já experimentei ditaduras, estadiscitios, democracia, nada disso valeu. Nada disso valeu nesse país. Tudo sempre foi uma verdadeira desgraça total. Por quê? No tempo, porque eu sou mais ou menos do tempo da monarquia. Eu sou mais ou menos, porque eu sou de 1907. Pouca coisa mais eu seria da época. Pô, era um país, era um mundo mais tranquilo. A vida no Brasil, você saía na rua com suas joiazinhas. Você dormia de porta com uma tramela. Você chegava, o dono da venda não te roubava. Num remédio, um remédio de um preço para o outro. Oh, meu Deus, o Brasil está uma desgraça. Nós não podemos deixar, gente. Vamos fazer uma guerra. Mas não vamos fazer guerra fria, não. Guerra alta. Guerra, guerra. Não pode deixar o país assim. Não vamos brincar. Gente, nós estamos no fim, nós estamos no caos. E o que você acha da volta do Fusca? Ah, isso é falta de imaginação. Oh, porra, por que que eu tenho... É a mesma coisa, a Romiseta. É melhor voltar a Romiseta. Oh, é melhor voltar a Romiseta. Eu me lembro da Romiseta também. Porra, é Fusca. É perder tempo, não é, Hebe. Um país avacareado, um país envergonhado, um país desmoralizado, como nós estamos. Ficar inventando Fusca. Ficar inventando... Eu não sei. Se o personagem da sua novela estivesse valendo mesmo aqui, qual a primeira atitude que você tomaria? Ah, a primeira atitude, eu, lá de cima, se eu tivesse aquele poder, aquele poder de mandar o sirim-pimpim cá pra baixo, eu acabava no instante, eu nem morria, nem mundo. A gente volta com Berti Gonçalves, já, já. A vida é boa, né? É boa mesmo. Ainda mais quando sabemos cuidar direitinho da nossa higiene, mantendo nosso corpo limpinho, fresquinho, cheirosinho. E é tão fácil, tá sempre assim, bem cheirosinha, bem protegida, com um gostoso leite hidratante desodorante, Monons. Eu sei que você usa, eu uso sempre o melhor. Monons. Eu e você, com muito amor. Bom, 86 anos, mas aos 84 anos, Erci, você enfrentou uma doença e venceu. Você tem medo da morte? Eu não tenho medo nenhum. Eu não vou morrer. Com 86 anos, eu não morro mais. Eu faço, eu faço passagem. Eu faço uma passagem, porque eu já cumpri toda a minha etapa. Quem morre é criança, quem morre é gente nova. Uma pessoa que chega 90 anos, 80 e não sei quanto, já completou a sua tarefa na Terra. Então, ela faz uma passagem. Não sei para onde é, essa roupagem acaba, mas acredito que a energia siga um outro caminho. Não sei o que quer dizer isso. Aproveitando o ensejo, eu estava esperando eu e a Erci uma vez para entrar num programa de televisão, ela estava contando uma história de o porquê que ela fez aquele túmulo dela, aquela pirâmide. Conta essa história para nós. Essa história é meio mística. Eu não gosto muito de contar isso, não. Sabe por quê? Porque eu primeiro tenho que responder um negócio da doença dela, porque a minha doença... Porque a minha doença... Depois eu respondo a sua. A minha doença, Eber, para mim foi um achado. Eu sempre, quando as coisas acontecem comigo, é um resultado muito bom. Até a doença, até um câncer. Que eu tive... Olha, Eber, hoje eu como tudo. Eu quero dizer isso para o meu médico, eu estou mais cedo. Olha, eu como pé de mesa, guardanapo, eu como tudo que vem. Não me... Eu não sinto nada. Eu como duas mangas, manga e espada, às três horas da manhã, como feijoada, qualquer hora. Eu não sinto nem arroto. Nem arroto. Eu fiquei boa do... Doutor Macedo, doutor Macedo. Olha, eu tenho certeza que ele tirou o câncer de todo o que tinha no câncer. Às vezes eu estou olhando para ver se tem algum caroço, procurando, deito, enfio desde lá para ver. Diz, pode vir, pode voltar. Eu boto, não tenho nada disso, eu tenho certeza que não vou morrer. Então vai ser muito difícil eu morrer. Eu estou... Nos meus planos eu vou até, quero ir, até os 104. Sim, nós vamos ficar aqui. Por que 104? 104, não sei porque foi o plano que eu tive. Eu tenho uma pensagem. Agora vou responder. Quando vocês estivem lá no céu com a Celestina, te disseram isso? Aquele celular de Araque era o céu do Silvio de Abreu, que é um homem inteligente, térrimo, é uma pessoa maravilhosa. O sonho dele era pôr você na novela. Foi, foi. Ele me deu um papel bom, mas ele me enganou. Ele falou para mim que eu ia ser a estrela. Eu fui estrela de merda, porque eu não fui estrela nenhuma. Estrela era a calda-raia, eram elas. Eu não era estrela. Eu me defendia, o papel era bom, mas ele me enganou, sabe? Ele me enganou. Ele falou, olha, pensei em você, mentiroso. Mas eu gostei do papel, gostei de fazer a novela. Eu tinha feito uma da Bandeirante, eu gostei também, mas pobre Bandeirante, agora a Globo, não, aquela mozominha toda. Muito bom trabalhar. Foi gostoso fazer novela? Muito bom, tirei de letra. Aquela gente ficava cansada, eu nunca cansei. Eu não me canso, eu não me canso, porque a minha vida, eu tenho que viver. E quando você amolece, você já está morrendo, então não deixe amolecer. Você tem que tocar para cima, cansou, toma um guarná em pó, para levantar a pressão, qualquer coisa, e vai em frente. Eu nunca cansei. Também eu gravava duas vezes por semana, tirei de letra, gostei dessa. Agora, e a pergunta da Hortência? A Hortência eu contei, eu já contei para ela, eu já fiz uma entrevista contando. Eu fiz aquele tum, não sei porquê, porque eu posso também, como eu disse, que o Maranhão sumiu, eu também posso sumir, eu também posso sumir, de repente morrer, cair no mar e não me achar. E eu tinha ido para Singapura, eu falei, porra, será que eu não vou me enterrar lá, não sei se fiz, fiz um tum, um tumulo lindo, e fui para Singapura, eu voltei. Mas, quando eu chego em Bangkok, eu vou ao cemitério, lá, o passeio é o cemitério, onde tem os túmulos dos grandes monges, tem o reto, todos os monges estão enterrados lá em Bangkok, tem os túmulos. Então, eu não sei se fui eu, eu não sei, eu ouvi uma voz, eu ouvi na minha cabeça, o túmulo era para mim, Melahel, o cara chamava Melahel, Melahel, o meu guru, o meu guru, Melahel, 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 e lá todo mundo é réu, aí eu falei, foi para mim, porque eu não tive, eu não tive túmulo, eu fui assassinado, eu lá no cemitério, sozinho. Ah, lá em Bangkok? Lá em Bangkok, eu olhando, olhando, e aquela coisa me veio assim, aquilo, não sei se fui eu, não sei se fui eu mesmo, porque eu também já recebi espíritos e não era, sei lá certo. Então, o túmulo é para mim, que eu não tive, então eu fiquei mais tranquila, digo, eu não fiz para mim, eu fiz para o Melahel. Então, eu vou. Ele que fique lá, né? É, ele que se dá, ele vai. Melahel que fique lá, ela fica aqui com a gente. Eu fico lá, olho, Melahel, tu está aí, vai ficando sua vida, que eu não vou dormir contigo. Enci, todo mundo sabe que você é uma boa mãe, que você foi uma mãe maravilhosa para ver esse marco, que você adora seus netos, que você é uma ótima avó, que você é uma ótima sogra, mas podia não ser, né, minha filha? Não, mas tem que ser, mãe, é para ser fornicada, mãe, tem que ser fornicada. Mãe, ela pode ser, ela não pode ser cachorra com os filhos. Ela não pode ser cachorra com os filhos. Os filhos têm o direito da vida deles. A mãe fica de longe só olhando. Quando ele está aí, ó, estou aqui, estou aqui, mas não encheu o saco. Mas a mãe fica, porra, porque pariu. E assim, me conte uma coisa, e os amores? É a monta. Olha, Consuelo, primeiro, muito difícil amar, é muito difícil amar. A gente, eu, por exemplo, tive poucos homens na minha vida, muito poucos, tudo muito precário. Tive um muito bom, que foi o pai da minha filha, mas era casado, e eu recebi ele como caridade, porque ele me tirou do, 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 do teatro, me botou num sanatório, de tuberculosa. Então, quase que era caridade. Mas eu respeitava, porque eu costumo respeitar muito, os homens que eu vivo, não é por respeito a ele, é por respeito a mim. porque é uma mão de obra, você está com um, dois, fazer aquela confusão, dar um cor de bolha, na hora que não é, não é para acontecer. Então, eu acho que o respeito, e o, e o, amor, é muito difícil, amar, o amor, assim, de marido, mulher, muito tempo, não há, e acaba num respeito muito grande, o respeito para mim, é maior do que o amor. Você acha que o amor acaba? Não existe. Não existe. Só existe na hora da trepação. A gente ama, né? Mas você já deu declarações, falando que a família é muito importante, né? Família, família é uma coisa para mim, de muita importância, para um futuro além, né? Você, a sua família, você, você conta com ela, você não pode contar com o vizinho. Então, a família é necessária. Eu tenho muita pena dessa geração, dessa gente que está desorganizando a família. Como é que são os netos com você? Eles me acham, hippie, me acham, punk, me acham tudo, não dou confiança, eles também não me dão muita confiança, quando preciso, vó, tô ruim, vem cá, meu filho. Eu tô sempre dando, fazendo a minha chantagem emocional, pra ter eles um pouquinho perto de mim, que a gente ama neto, a gente ama, neto, a gente ama, ama mais do que filho. Mas, porque o filho... Ama mais do que filho? Ah, a gente ama muito mais neto. Eu, eu, eu prefiro meus netos que a minha filha. Minha filha é muito pedante, minha filha é muito, ela é muito granfina, sabe como é? Eu ensinei tanto, que me fudi. O Dercy, eu queria que você falasse, nós estamos felicíssimos, saber que você vem pra São Paulo, vai ficar três meses aqui, com o seu espetáculo. É. Já, já tem, já sabe o teatro? Não, eu vou fazer os bairros, porque... Ah, vai pros bairros, os bairros de São Paulo, porque é muito bom os bairros de São Paulo, tem teatros ótimos. Teatro ótimo. Eu quero agradecer, Erundina, teatro de graça, menina. Onde é que você viu isso, numa época dessa, numa época de ladrão, de dar teatro de graça pros artistas? Eu nunca na minha vida recebi, pela primeira vez, eu venho trabalhar no teatro de graça, nos bairros de São Paulo. Então eu venho correndo, trazer meu espetáculo, que é maravilhoso, que é muito bom, e eu tenho certeza que o povo vai, eu tenho certeza, porque é muito bom o meu espetáculo. Gente que já foi 40 vezes, toda vez, ele ri, porque existe muita verdade dentro do meu espetáculo. Sexta, sábado e domingo, Teatro Arthur Azevedo. Última Semana, no Arthur Azevedo. E a semana que vem, ele estará no teatro Paulo Eiró. E assim, durante os três meses, ela vai estar visitando os bairros de São Paulo. Mas não vou pra outro, não vou catar mais uns aí, que tem, tem. Afonso Pena. Martins Pena na Penha. Alô, Penha! Ela estará aí na Penha. Ah, mas é maravilhoso. Já estive na Moca, já estive... É uma maravilha. É, bárbaro. Muito bom. Bom, a gente vai fazer, então, mais um pequeno intervalo. Viste uma receita de mulher? Existe. Lolita Rodrigues percebeu que ela deve ser emotiva e reconhecer o valor ali. Hortência Marcari Oliva provocou e descobriu que essa mulher precisa saber seu lugar no mundo e valorizar a força da juventude. Beth Goffman e a mulher e ajudou a mostrar o exato momento em que a mulher encontra a libertação e começa a construir a personalidade. Sueli Franco foi testemunha de que a mulher, para ser completa, precisa estender a mão e distribuir amor, mas na medida certa. Consuelo Leandro mais riu do que falou. Bebeu da alegria dessa mulher receita e, para fugir da perfeição, descobriu que o amor pela família é maior que o que dedicamos aos homens. Renata Ceribelli putucou e somou outros ingredientes, o livre-arbítrio e a consciência política. Isso tudo mais, a sorte, a autoestima, coragem e senso de justiça preparado em fogo brando por 86 anos, resulta em mais que uma mulher, uma autêntica campeã da vida. Derpiga o salve! Eu adoro o final feliz, viu, dona Celestina? Tá vendo, querida? Que injustiça! Peguei essa coitada dessa mania, uma trambiqueira de pai e mãe, consertei a mulher direitinho. O exemplo tá aí, pra quem quiser seguir. É verdade. Falou que era uma semente, falou que ia me dar uma recompensa, falou que me dava lá não sei o que, lá não sei o que, porque não sei o que. Sabe o que eu vou ganhar? Não. Porque Luzinha ganhou atrás da horta, um nabão. Celestina, Celestina. O que foi? Fala! Ele.